A gente vai ter que parar lá naquela pracinha e filmar ela agora à noite, né? Bom, amigos do canal Purísio Maringal, nós estamos fazendo um vídeo noturno aqui de Maringá. Nós estamos na Avenida Uraço Rakanelo, vamos pegar ali Avenida Mangacaru, depois vamos pegar a Avenida Brasil, vamos beirando aqui o túnel aqui do trem, lembrando aí de se inscrever, comentar, compartilhar, deixar o like, mostrar um pouco o Maringá à noite também. Vamos fazer um vídeo ali da Nova Praça em Bahia. Conforme acabou, faz o combustível, vamos ver como ficou a praça. Eu só não sei se esse aqui continua, como o Urácio Rakanelo também, vamos ver só lá na parte do centro. Eu acho que muda o nome aqui, porque as avenidas antigamente já existiam, né? Não existia do centro. Bora atualizar. Ali no Bidu Lanche, ou em frente de Canção, ou naquele 1 lá. Sabe aquele 1? Sim. Então vamos subindo e passando ele primeiro, depois passa na praça lá, né? Eu acho que lá só sobrou para as crianças, né? Então agora nós vamos pegar aqui um pedacinho da 15 de novembro e pegar a Avenida do Brasil. O mototeiro subiu o sinal vermelho. O mototeiro liberou para nós e ele subiu. Então é complicado. Eles têm a hora para fazer a entrega deles e é complicadíssimo. O mototeiro subiu. Ele está subindo um cartão aí para trás, né? O tiozinho não tirou nem o efeito de natal ainda. Todas as mesas de natal, pura fumaça. Então é um cantinho da fumaça. É, todas elas. Todas elas. Todas elas foram escravos. Que tanto não puder. Que graça. Que graça. Que graça. Que que você tem, loucura? Ele foi pelo acostamento. incompleto. Aqui está a rua, né? Praça 770, a Praça do Peladão Aqui pela Brasília Aqui pela Brasília Não tem nada, essas luzes que eles falam que é de LED, que é de LED, mas deixa uma cidade escura Não sei com a cidade tão clara Tem que ser mais clara Ela fica muito escura É, a cidade fica escura Aqui pela Brasília é tudo clara, né amor? A velha da luz é bem clara Não é amor? É Acho que essas iluminação aqui tem que ser mais... deixa mais clara, fica um tom meio escuro a cidade Como é o tamanho? É, tá bom Não, mas ele trocou as que era, deixava clara com essas aí Acho que é pra economizar a energia Ah, tá Meu Deus Entendeu? 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 Tchau Entendeu? Tchau 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 E aí E aí A massa A massa Tem que ver que pode ter luz de aparelho aqui Tem uma, duas ou três Três farmacias Eita Deixa quieto Vamos descer um pouco Vai ver no outro Estou te esperando Tão claro! Acho que não gosto de perto dos dois outros vídeos. Tchau